A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite claro dentro de ti Peixe para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Meio de poder de ti Segura! Todo mundo aqui por mim Canta coração Que essa alma necessita de unção Sonha coração Não te enxas de amargura Esse coração Não consegue se conter ou vir com a voz Pobre coração Cê precisa mudar de lugar Quem dera ser o peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar Passar a noite claro dentro de ti O peixe para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Saciar essa loucura Dentro de ti Por a noite Para aqui Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti O peixe para enfeitar de corais Segura! Tá voando o nosso noce Pra vocês aí! Quem dera ser o peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas de amor pra te encantar É a paz de mim Passar a noite claro dentro de ti O peixe para enfeitar de corais tua cintura Fazer silhuetas de amor à luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre dentro de ti Tchau! 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 Tchau!